Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um episódio da nossa série Brasil vs China, desta vez, Elephone P8 vs Moto G5 Plus, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Elephone P8 e do lado direito temos o Moto G5 Plus, ambos rodando o Android 7.0. A tela do P8 possui 5.5 polegadas, numa resolução de 1080p, usando a tecnologia IPS e com nenhum tipo de proteção na tela, possui um DPI total de 401. Enquanto o Moto G5 Plus usa uma tela de 5.2 polegadas, também de resolução 1080, com a tecnologia IPS e protegida pela Glória Glass 3, em um DPI de 424. O Elephone P8 usa como processador o Helio P25, de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 para trafas pesadas e 4 de 1.4 para trafas mais leves e manter o celular em standby. A GPU é a Mali T880. Enquanto o Moto G5 Plus usa como processador o Snapdragon 625, de 8 núcleos também, só que este possui 8 núcleos de 2.0 GHz. O Elephone P8 usa uma câmera traseira da Sony, de 21 megapixels, que consegue gravar a 1080p a 30 fps. A frontal é da Elephone e possui 16 megapixels. Enquanto o G5 Plus usa uma traseira da Sony de 12 megapixels, que grava em 4K a 30 frames. A frontal dá um minivision de 5 megapixels. O Elephone P8 possui 4 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, e a memória interna de 64 GB, e possui expansão SD até 128 GB por meio de cartão SD. Já o G5 Plus possui apenas 2 GB de RAM, numa frequência de 933 MHz, do tipo DDR3, com uma memória interna de 32 GB, expansível até 128 GB por meio de cartão SD. O Elephone P8 possui a baia híbrida, ou seja, você vai ter que fazer uma escolha entre usar 2 chips expandir a memória, ou usar 1 chip e 1 SD para expandir a memória, ok? Não comporta 2 chips e 1 cartão SD ao mesmo tempo. O Bluetooth é o 4.1, e usa o Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS GLONASS, 4G como conexão que funciona no Brasil, e o micro USB 2.0. Enquanto o G5 Plus possui dual chip, e você pode usar o cartão de memória mesmo se estiver usando 2 chips. O Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS GLONASS, 4G e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles são praticamente iguais, eles possuem o biométrico, o de proximidade, o giroscópio, o acerômetro, o sensor de luz, e muda que o P8 possui a bússola, enquanto o G5 Plus não possui. A bateria do telefone P8 possui uma capacidade de 3.600 mAh, fabricada pela própria telefone, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Enquanto a do G5 Plus possui 3.000 mAh de capacidade, fabricada pela própria Motorola, e possui uma entrada de energia de 5V 3A, possui quick charge e a bateria não é removível. O P8 conta com botões virtuais, corpo metal, alto-falante na parte de baixo, nas cores preto e vermelho, e um peso de 186g, enquanto o Moto G5 Plus possui botões virtuais, corpo metal, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores douradas e cinza, pesa um total de 155g. Chegamos ao valor de cada um e o custo-benefício. Bem, o P8 está sendo encontrado por R$ 750,00 aqui no link da descrição se você quiser dar uma olhada. A nota de custo-benefício dele, que é a nota do Antutu dividida pelo valor do aparelho, está saindo por R$ 106,66, ok? Eu pego a nota do Antutu, divido pelo valor e saio nessa nota de custo-benefício. Enquanto o G5 Plus está saindo por R$ 1.300,00 no link da descrição também, com uma nota de custo-benefício muito menor, menos que a metade, R$ 46,52, mas vamos aos prós e contras agora. Bem, a balança pesou muito para o telefone P8, já que ele saiu num custo-benefício bem melhor. Primeiramente, o processador, o Helio P25, ele não deixa, ele não fica para trás em comparação aos Snapdragon, ok? Ele consegue ter um bom desempenho, ainda mais que ele faz aquele balanceamento de núcleos, usa 4 e não os 8 ao mesmo tempo. Memória RAM, o armazenamento, a bateria e a câmera frontal foram os prós do telefone P8, já que a traseira da Sony é um monstro de 21 megapixels e é um sensor IMX350. Os contras do telefone P8 ficaram que ele não tem quick charge e não tem proteção na tela, enquanto o G5 Plus possui os dois, quick charge e proteção na tela. O neutro ficou na parte do tamanho da tela, já que o telefone P8 possui 5.5 polegadas e o Moto G5 Plus possui 5.2. Também é bom ressaltar a diferença do armazenamento entre ambos, já que é o dobro, no caso do P8, ele tem 64 e o Moto G5 Plus possui apenas 32. Mas a câmera frontal do G5 Plus é um pouco inferior à do P8, já que as câmeras do telefone conseguem trazer um bom resultado comparado a câmeras da Omnivision. Mas então foi isso, qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. Vai lembrar, o link dos dois está aqui na descrição. Se você gostou do episódio do Brasil vs China de hoje, elefone P8 vs Moto G5, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.